Vamos falar desse assunto muito importante, Vini, você me pegou, mas tudo bem. Vamos falar, estamos no período de reprodução de escorpião. Gente, aqui em Pirescaba, essa época do ano é a época que a gente tem mais casos de picada de escorpião. É complicado, gente. A gente sabe que um predador natural de escorpião, Mariana, você sabe que Mariana, Mariana, predador natural de escorpião, é o meu gás encanado. Sabe quem que é o predador natural de escorpião, Mariana? Não sabe, Mariana? A galinha. Olha. A galinha. A galelinha. A galelinha. A galinha come o escorpião, gente. Cata o escorpião, chacoalha, põe pra dentro e ó, vamos que vamos. Só que não dá pra ter galinha em todo lugar, né? Você tem gás encanado, Mariana? Tem gás encanado, Mariana? Tá choradinho. Tem gás encanado, Mariana? Pode ter galinha, não tem problema. Não é empecilho se tem galinha porque tem gás encanado. Pode ter. Vamos ver a matéria, presta atenção que o assunto é sério, é escorpião. Vai lá. Atenção, estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno. E os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta. Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes. São aí as dicas, né? Muito cuidado, muito cuidado mesmo. Água sanitária, hein? Nos ralos. Água sanitária, ralo externo, ralo interno. Água sanitária ali na bacia. Sempre, né? Sempre colocando água sanitária para evitar aí os escorpiões. Tome cuidado. Se tiver caso escorpião, quiser mandar para nós, a gente vai mostrar aqui. Vamos entrar em contato também com a prefeitura. Tome cuidado.